Olha, gente, minha árvore, olha o chão, a minha árvore tá toda no chão. Ele disse, gente, que os ninhos estavam todos vazios, mas eu bem acho que... Tu ouviu o mico ontem, mãe? Ontem tinha bem miquinho aqui. Eu acho que os miquinhos comeram os ovinhos tudinho, porque eles roubam os ovos. Ele tá cortando tudo. A minha árvore. Olha a minha árvore toda no chão. Olha. Ô, dó. Ô, dó. E tá bom, hein, William? Só corta esse cotopo aí e chega, hein? Tá bom. Não, 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 chega. Não, que vai tirar folhinha nenhuma, mãe. Já não tá satisfeita, não? Olha esse chão aqui. Pode deixar essas folhinhas aí. É, eu, hein. É, minha mãe mandando tirar as folhinhas. Não tem vergonha não, mãe? É, eu, hein. Olha aqui o chão como é que tá. Ainda quer que tire aquelas folhinhas dali. Quanto vê, que abuso. Ai, tadinha da minha árvore. Eu tenho no meu Instagram, gente, foto da árvore antes e depois. Eu tenho no meu Insta foto dessa árvore. Eu vou ver se eu acho, boto aqui. Mas não tinha... Os ninho de passarinho tava tudo vazio. Não tava com ovinho, não. E nem com filhotinho, graças a Deus. Menos mal. Gente, o William já foi embora. Olha como é que ficou minha árvore. Olha. Aí ele varreu tudo aqui e aglomerou ali, ó. Depois a gente vai chamar pra recolher. Tá vendo? A gente não sabe ainda se vai chamar uma caçamba pra botar. Não sei. A gente não sabe. Mas aí a árvore ficou assim, ó. Tá vendo? Tá me dando uma dó. Mas enfim, gente. Enfim. Viu como é que tá escuro pra lá? Olha como é que tá preto pra lá, ui. Tá vendo? Tá dando chuva pra hoje aqui. Tá dando chuva pra hoje aqui. Pro Rio de Janeiro. E tá frio. Fui lá dentro pegar casaco. Fui lá dentro pegar casaco. Tá frio aqui. Muito, 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 muito frio. Povo. Quinta-feira hoje. Hoje é dia do exame de vista. Falar nisso, deixa eu ver se o papel tá aqui dentro. Tá aqui. Fui semana passada. Fiz alguns exames. Mas a médica passou o exame mais profundo da vista direita. Que é a vista onde eu tenho o grau mais alto. Né? Quatro graus. E aí eu... Marcou pra hoje nove e meia. Agora são oito e quinze da manhã. E eu já tô arrumada. Já tomei banho. Tô arrumada. E eu tô indo lá, gente. Tô indo lá. Tô com um pouquinho de medo. Teve seguidor que me perguntou qual é o exame. Vou mostrar pra vocês. É exame de imagem, gente. Deixa eu virar aqui a página. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu virar a câmera. Ó. Ó. Exame de imagem. Paquimetria de córnea. Tornometria. Topografia de córnea. Ceratometria. E aqui embaixo uma tomografia. Será que isso vai doer, gente? É tudo exame de imagem, tá vendo? Será que eles vão botar gel dentro do meu olho, gente? Pra poder fazer exame? Porque geralmente exame de imagem bota gel, né? Quando faz ultrassom na gente, faz... Mas na vista, eu não sei. Não sei como é que faz na vista, não. Não tenho a menor ideia de como é feito. Nas vistas da gente, como é que é. Não tenho a menor noção. Eu só sei que eu tô com cagaço. Porque eu sou cagona. E assim que eu chegar lá, a primeira coisa que eu vou perguntar. Moço, vai doer? Que eu pergunto mesmo. Se falar, vai doer? Ah, então me apaga. Me apaga. Me dá uma anestesia geral. Porque eu não... Não quero sentir dor, não. E eu grito. Tô nem aí. Vou gritar. E eu grito mesmo. Se eu sentir dor, eu grito mesmo. É isso, gente. Vamos lá. Eu já prendi os pintos. Aliás, já prendi não. Nem soltei eles. Só levantei o... Olha. Só levantei aqui o... O negocinho. Eu nem levei o banheiro da Ruby hoje. Quando eu chegar, eu lavo, gente. Senão não dá tempo. O exame tá marcado pra 9h35. Deixa eu ver como é que tá os cascudos. Eu botei comida pros cascudos? Todo mundo dormindo. Eles não vão sair, não. Ainda mais que o tempo tá fechado, tá frio. Peraí. Todo mundo recolhido. Mas, enfim. Vou deixar... Suspincinho. É isso, gente. Tô de jaqueta porque... Isso tá frio aqui no Rio de Janeiro. E vambora lá. Hoje eu não vou ficar com o Carlel porque eu tenho que sair agora, né? Não dá. Ah, eu tirei o paninho daqui pra ciscar. Eu gosto de ficar com aquele paninho. Ainda mais que eu tô passando cera de acindo hoje, não? Aqui na minha sala. Mamãe vai sair. Vai deixar o radinho ligado pra vocês. Tá bom? Quando mamãe chegar, mamãe solta. Vou ligar o rádio aqui pra eles, gente. 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 Cheguei Hoje parece que tá mais cheinho Vamos lá Vamos lá 100% melhorou Tem que cheirar a tua forma Obrigada, tá? É segundo andar, né? Senha M0004 Ih, hoje a fila tá grande, olha A fila do Do elevador Córnea plástica ocular Ih, é ruim O que que é isso, gente? Plástica ocular Virar a câmera pra mim Que eu vou entrar no elevador É no primeiro É no primeiro É no segundo Obrigada Apertou? Já apertou? Já apertou Apertou? Bom dia Bom dia Ó, ó, ó Oh, obrigada Si? Ó, ó Seus deus Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Hoje tá cheio, gente Gente, hoje tá demorando Já são 9h48 E eu ainda não passei pela recepção Tô esperando ser chamada O exame estava marcado pra 9h35 Ou seja Não vou sair daqui tão cedo Gente Agora são 10h14 Fui chamada E agora eu vou lá pra Pra sala pra fazer o Exame pré-córnea Eu fui no banheiro E aí eu tive que tirar a roupa toda, gente, pra fazer xixi, porque eu tô de macacão Vai Bom, gente, eu sentei aqui Olha a minha idade Olha 49 anos, 6 meses e 13 dias Agora eu vou esperar aqui Agora eu vou esperar aqui Agora eu vou chamar meu nome Agora eu vou chamar meu nome Olha lá Aí meu nome vai aparecer ali, ó Tá vendo? Tá vendo? É isso Vamos aguardar 7 de janeiro de 74 Isso Alexandra Mel É Alexandra X e S É É É Vamos lá. Bom, gente, acabei de fazer os exames. O último exame, ela teve que dar anestesia nos meus olhos. Só que não é... não é injeção, sabe? É um colírio. Ela pingou uma gotinha de colírio em cada vista pra fazer o exame. E agora esse exame, agora esse último aqui, cara, esse último eu fiquei com medo. Porque ela encostou três vezes em cada olho um negocinho, sabe? No olho. Aí encostou, aí... Foi tão engraçado. Aí, você tem que fazer o que com isso? Aí ela... eu vou ter que encostar no seu olho. Aí eu... ai meu Deus. Aí ela... Agora de novo. Aí eu... Ué, mas são quantas vezes? Ela três vezes. Começou a rir de mim. Mas aí eu falei, fez três vezes em cada olho. Aí agora eu tô... Eu vou lá embaixo pra marcar o retorno com a médica. Bom, gente, agora eu tô aqui embaixo. Na recepção do térreo pra marcar o retorno, tá? E... Tô sentindo diferença nas minhas vistas. Ela tá meio, sei lá, estranha. Como se tivesse inchada, sabe? Ela falou pra eu não apertar as vistas assim, também não esfregar. Daqui a pouco a anestesia passa, que ela falou. Entendeu? Mas, gente, os exames foram assim, muito rápidos, sabe? O único exame desconfortável foi esse, agora o último. Entendeu? Minha mãe não ia conseguir fazer esse último exame. Minha mãe não gosta de nada perto do olho dela. Gente... Desesperador, assim, é incômodo demais. Incômodo demais. Mas, ela falou que até fui bem. Porque ela disse que tem gente que pisca muito. E... É isso. Agora é só marcar retorno. Depois eu pego um carro e vou embora pra casa. Agora são... 10h50 da manhã. Gente... São 11h19. E eu tô aqui esperando ainda na fila aqui, pra ser chamada. Pra agendar o retorno. Entendeu? 11h19. Tô com uma fome, gente. Uma fome que vocês não podem imaginar. Cheguei, meu povo. E aí, meu povinho? Minhas ferinhas. Vamos lá, Rubi. Esvaziar. Vamos. Vamos esvaziar. Vai lá, fazer xixi. Faz xixi. Vamos soltar as... Olha o chão, gente. E eles não foram soltos hoje, não, hein? Mas a mamãe ama. Faz sujeira e mamãe ama. Mas de qualquer jeito. Fazendo sujeira ou não, mamãe ama. Tá, crianças? É, mamãe ama. Mamãe ama demais. Mamãe ama muito. Deixa eu soltar as ferinhas. Vou dizer pra vocês que horas tem, gente. Nossa, eu tô com muita fome. Porque na hora que eu saí de casa... Eu tomei café forçado. Porque eu não tava com fome na hora que eu saí de casa. Aí eu comi uns creme crack. Com requeijão. Tipo assim, forçando, sabe? Só pra não sair de casa com o estômago vazio. Já são mais meio-dia. Já são mais meio-dia. São mais meio-dia. Tô roxa de fome. Tô roxa de fome. Meu Deus do céu. Agora, gente, eu vou ter que voltar lá, sabe quando? Dia 1º de setembro. Os exames ficam prontos em 30 dias. E aí foi marcado agora o meu retorno pra pegar os exames e levar pra doutora no dia 1º de setembro. Ó, mamãe não quer cocô no chão, hein? Tá bom? Sem cocôzinho no chão. O chão da mamãe tá vermelhinho. E mamãe passou cera ontem. Tá? É. Aí eu vou fazer um negócio ali pra eu comer. Vamos ver o que eu vou fazer aqui pra eu comer. Eu tenho massa de pastel. Meu queijo, meu presunto, acabou. Mas, eu tenho salsicha, então, eu acho... Sobe, eu não quero pinto no chão. Eu acho... Eu acho que eu vou bem fazer pastel de salsicha. Pra eu almoçar. Ih, caiu aqui. Eu acho que eu vou bem fazer pastel de salsicha. Que é pra eu almoçar. Entendeu? Dá pra ver? A Rubi deitou ali, ó. Deixa ela ali pra pegar um solzinho. Tem que lavar essa loucinha, ó. Que não deu tempo de lavar de manhã. Na cima de pastel. É isso, gente. É isso que eu vou fazer. Botar um molhozinho. Trocar de roupa. Trocar de roupa. Todo bateat. Então... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto